Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Como eu falei para vocês no início, a gente estava montando uma loja média e já montamos e já estamos trabalhando. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha produção. Eu vou fazer esfirre de carne e vou fazer hamburgão. O hamburgão eu faço com hambúrguer, tomate e mussarela. E aqui eu já tenho uma carne moída pronta e aqui eu já tenho uma massa pronta também. A gente já fez no canal, depois eu vou deixar o link abaixo para vocês verem. Peço desculpa o barulho, vai ter um pouco de barulho por causa que aqui é uma avenida bem movimentada. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho da minha produção. Vou colocar um pouco de farinha de terreiro. Vou colocar a minha massa. E agora eu vou pesar essa massa 40 gramas. A gente vai fazer uma bolinha. Vamos pesar. E eu vou pesar essa massa toda e já volto. Então pessoal, eu já pesei todas. Agora a gente vai deixar descansando 10 minutinhos e já voltamos para a gente rechear. E aqui eu já tenho uma forma untada com margarina e farinha de trigo. E agora a gente vai abrindo essa massa. Agora a gente coloca duas fatias de mussarela. Agora a gente coloca uma rodela de tomate. E agora a gente coloca um hambúrguer de frito, tá? Esse hambúrguer eu fritei ele e depois eu vim com papel toalha e encerquei bem. E agora a gente fecha essa massa. Aperta bem para tirar todo o ar. E aqui a gente modela ele para deixar ele redondinho. E aqui a gente coloca na forma. E aqui a mesma coisa, tá? A gente vai abrir a massa. Vamos colocar a mussarela, tá? O tomate. O tomate. E o amor. E aqui a mesma coisa, tá? E aqui a gente vai modelar, né? A gente vai realizar o refininho, tá? A gente colocou a moçarela, tá? E o tomate. E o outro abального. E aqui a gente vai deixar isso. E aí a gente vai colocar. Aperta bem, tá? Na hora que ele assa e ele soltar E aqui a gente modelou ele Hamburgança, eu só vou fazer três, tá? Agora a gente vai fazer as espirras de carne Aqui a mesma coisa, tá? E agora a gente vai Colocar a carne moída, tá? Essa carne moída também a gente já fez no canal, tá? Depois eu deixo o link abaixo na descrição do vídeo Pra vocês verem, tá? No canal a gente já fez esfirra, tá, pessoal? Também vou estar deixando o link abaixo depois Pra vocês verem como que é, tá? E aqui a gente vai fechando, ó, na lateral A gente vai fazendo tipo um biquinho, ó E aqui já vai dando o formato da esfirra, tá? E aqui, ó Quando chegar aqui na metade da massa A gente vai fazer tipo um triângulo, ó Vamos fechando Aqui é como se fosse um triângulo, tá? Agora a gente vai puxar um pouquinho mais pra cima Essa massa, não muita, tá? E a gente vai fechar aqui, ó Como se fosse uma emenda, tá? Pra na hora que ela crescer Ela não abrir É aqui a mesma coisa, tá? E agora a gente vai colocar na assadeira, tá? A gente vai colocar na assadeira, pessoal Com esse lado que a gente fechou Virado pra baixo, tá? Aqui é o mesmo processo, tá? Aqui eu venho colocar o encheio E a gente vai fechar E a mesma coisa, tá? A gente vai vendo Já vai dando o formato na esfirra Aperta um pouquinho Virar o ar E aqui a gente vai virar pra baixo Aquela parte assim que sobrou, ó E puxar um pouquinho Faz a mesma coisa Vamos colocar na folga, tá? Vou abrir outra massa E a gente vai fechar E a gente vai aí Fazer um pouquinho, ó Chegando na metade da massa A gente vai pegar essa parte de trás E vamos fechar também, ó Vamos apertar um pouco Pra tirar o ar E aqui a gente coloca na assadeira, tá? E essas três, pessoal Eu vou fazer Presunto e queijo, tá? Vem praia bem, tá? Primeiro a gente coloca o queijo, tá? Vou colocar um tomate no meio Agora a gente coloca uma fatia de presunto E aqui a gente fecha A gente fecha um pouquinho Aperta aqui, ó Pra ajudar bem Aqui também, ó Fecha E aqui a lateral A mesma coisa Vem fechadinha, tá? E agora a gente coloca na forma E aqui a mesma coisa A gente coloca a moçarela, tá? O tomate E a fatia de presunto E agora a gente vai fechar, tá? Aperta bem, ó Pra unir as duas faras E aqui a gente fecha também A lateral, tá? Essa outra também Vamos agitar Pra ficar um retangular bonito, né? E agora a gente coloca na forma, tá? Vou fazer essa outra E já volto a moça pra vocês Então, pessoal Nossos salgados Modelados, tá? E aqui eu tenho uma gema, tá? E a gente vai pincelar O de presunto e queijo Eu coloquei nessa outra forma, tá? Que não coube aqui Também vou estar pincelando ele, tá? Nossos de presunto e queijo, pessoal Eu vou colocar uma fatia de tomate em cima, tá? E vou estar colocando um pouco de orégano Em cima do tomate, tá? Ó, pessoal E esse é o resultado, tá? Agora a gente vai deixar descansando Dez minutinhos Pra depois a gente levar ao forno A 180 graus Por 20 minutos, tá? Ó, pessoal Nossos salgados já cresceram, tá? E agora a gente vai levar ao forno, tá? Enquanto, pessoal Nosso salgado está no forno Eu vou mostrar pra vocês Um pouco do nosso ambiente de trabalho, tá bom? Então, pessoal Vamos lá, né? Vamos começar por aqui, ó Aqui eu estava fazendo Um salgado, né? Uma bancada Aqui desse outro lado Eu tenho uma pia Aqui na frente é um balcão Tem uns doces, balas, salgadinhos Aqui na frente eu tenho uma estufa com salgados Desligerantes Cerveja, água, soco E aqui à frente Temos algumas mesas Pessoal, já tirei do forno, tá? Olha só como ficaram Noindo e salgados, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo Fica todos com Deus Um forte abraço, tá? Tchau